Não faça gol em mim e ganhe suflér Suflérzinho aqui, né? De graça Vamos lá, hein? Olha o Pepe Não fez, hein? É, o Pepe fez um gol, hein? Suflérzinho, né? Claro Agora é o Felipe Toys, hein? Felipe Toys Agora, Felipe Toys Ah, cara, o Aladj é muito péssimo no gol, cara Little Gris, mano Nossa, cara, esse Little Gris tá ficando bom na batida, hein? Partiu o Little Gris, vai! Gol mais bonito aqui Gol mais bonito, até aqui porque o do Pepe foi horrível E agora a farofinha Nossa, que chute horroroso, cara Que isso? Ué, quem é isso, cara? Ô, mas peraí Quem fez o gol? Vocês vão repartir Ah, então vai repartir os 6-3, cada um fez gol O quê? O Aladj falou que ia errar Aqui, falei essa fórmula Não faça gol em mim e ganhe suflér Não falei nada Ah, gente, você falou mesmo Não falei nada Se você não fizer gol Não, ele ganhou Ele ganhou, cara Ele ganhou sim E aí Obrigado.